Música Essa horta bonita é cultivada pelo senhor José Alberto em um sítio em Ingaí. Aqui ele planta repolho, beterraba, alface, cenoura, brócolis, pimentão e tomate. Há pouco mais de um ano ele só cultivava hortaliças para consumo próprio, mas depois que descobriu um sistema de irrigação que ele mesmo poderia montar, resolveu ampliar sua produção. Hoje ele é o responsável por fornecer as verduras que fazem parte do cardápio da escola municipal de Ingaí. Eu comecei a produzir por causa da irrigação, irrigaçãozinha barata, simples. Aí eu comecei porque eu vi que eu dava um lucro, né? Aí começou a dar certo e eu fui aumentando. O sistema que melhorou a vida de José Alberto é conhecido por microaspersão e serve para irrigar a horta através do gotejamento. A técnica fornece menos água para a planta, mas de forma contínua, o que previne doenças e melhora a qualidade das hortaliças. O equipamento também pode ser transferido para os diferentes canteiros. Como ele é leve, a mudança de local é rápida e fácil. Note que a aspersão é feita de uma altura bem pequena para que a água caia diretamente no solo e não cause danos mecânicos nas folhas. A irrigação convencional com bomba e aspersor chega a custar para o produtor rural 33 mil reais por hectare. Aqui na propriedade do José Alberto, ele gastou cerca de 5 reais para construir esse equipamento que ele reveze entre os canteiros. O sistema mais simples e mais barato permite que o lucro seja maior. José Alberto chega a ganhar 300 reais por semana com essa horta. Mas as vantagens não param por aí. O custo-benefício que eu acho fantástico é que deu essa possibilidade, por exemplo, de estar participando de programas que ele não poderia, porque ele não teria como estar fazendo um investimento alto para estar produzindo hortaliças. Aí com essas tecnologias alternativas, ele conseguiu estar entregando, estar participando dos programas e aumentando a renda. O equipamento de microaspersão utiliza material reciclável e de fácil acesso. Anote aí como ele é feito. Você vai precisar de uma mangueira preta de PVC que é mais maleável e não trinca. Cateter, desses de aplicar vacina no gado. Ele é encontrado em casos de produtos rurais ou em qualquer farmácia. Palitos de pirulito, faca e um prego para furar a mangueira. Primeiramente, corte pedaços de cateter com aproximadamente 2 cm de comprimento. Depois, esquente um dos lados e aperte o tubo para fechar o buraco. Faça um pequeno corte no tubo, pouco abaixo do lado que foi fechado. Mas atenção! O corte não pode passar da metade da largura do tubo, porque ele pode quebrar com a pressão da água. Daí, corte o palito de pirulito na diagonal. Esse corte é para que a água consiga passar. Se o corte for reto, ela não consegue subir pelo palito. O tubo é encaixado na parte do palito que não foi cortada. Faça furos na mangueira de PVC com distância de aproximadamente 15 cm entre um e outro e encaixe os palitos nesses furos. Seu sistema de microaspersão está pronto. Você deve ficar atento a alguns cuidados para que o resultado seja melhor. A mangueira deve ser limpa uma vez por semana para não entupir. E a altura da queda da água deve ser de no mínimo 3,5 m, para que ela tenha pressão e alcance as plantas. Para isso, você pode colocar uma torneira que liga o sistema na caixa d'água da casa. Por fim, deixe a irrigação por 20 minutos em cada canteiro e faça um rodízio entre eles, para que todas as culturas recebam a mesma quantidade de água. José Alberto ficou tão satisfeito com o resultado que já pretende aumentar a plantação. Pode investir que dá certo. É uma irrigação barata, né? Que praticamente não gasta quase nada, né? E dá certo. E funciona. Eu fiz e está funcionando até hoje, há um ano. E está funcionando. Pretende aumentar essa área produzida? Eu pretendo aumentar, dobrar.